O Atlético Mineiro já estava em campo há quase 30 minutos e ainda tinha gente chegando no estádio. Pai e filho procuravam um lugar quando de repente... Cerdinho abriu o placar, um gol que nem todos puderam ver. Não vi o gol, nem um lugar para parar ainda não encontramos ainda. O nervosismo dela tinha sentido. O Atlético com Guilherme empatou um a um. Márcio Grigio fez dois a um São Caetano. Vê onde está meu São Caetano. Você quer que eu não me emocione? Só que o mesmo torcedor também sofreu. Culpa de Valdo. Mesmo assim, o atleticano estava preocupado. Parecia prever o que estava por dia. E ele tinha razão. Primeiro, viu o gol de Ana Ilson. Esquerdinha acabou com as esperanças mineiras. Uma. Duas vezes. Que goleada. Que alegria. O azulão mais uma vez em festa. Música Música